É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você, que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que Raabe era uma prostituta, que não tinha perspectiva nenhuma de dignidade, nenhuma esperança de formar a sua família e se realizar na vida sentimental, se realizar como uma pessoa socialmente bem sucedida. Nas áreas sentimental, familiar, na área da saúde, na área social e isso sem falar também na área financeira, na área psicológica, no emocional, todas as áreas da vida, né? Raabe nasceu numa família onde os valores eram deturpados. A prova disso é que Raabe era prostituta dentro da sua própria casa com seus pais e seus irmãos. E a palavra de Deus conta a história de Raabe, que era prostituta. E por causa da fé, Raabe se tornou uma mulher radicalmente transformada pelo poder de Deus. A palavra de Deus diz que o fim das coisas deve ser melhor do que o início. A história da vida de Raabe começou como uma tragédia, sem nenhuma perspectiva de melhora, sem nenhuma gota de esperança. Mas quando a fé foi despertada nela pelos profetas, pelos homens de Deus que estiveram ali na sua vida e ela escolheu obedecer a voz de Deus por meio daqueles homens de Deus, então a vida de Raabe foi transformada e o final da vida dela foi extraordinário. Eu não sei como você começou a história da sua vida e como você tem vivido a sua vida até aqui. Eu não sei quais perspectivas você tem, se há alguma perspectiva de melhora, se há alguma gota de esperança. O que eu quero dizer para você nessa madrugada é que o Deus de Raabe é o Deus vivo. E como ele operou na vida de Raabe, ele está pronto a operar na sua vida também, transformando o seu presente para que o seu futuro seja extraordinário. Deus não precisa do seu passado para te dar um futuro poderoso e extraordinário. Ele só precisa da sua fé, como fez Raabe. Raabe usou a fé dela e obedeceu aos profetas de Deus. Raabe usou a sua fé e se lançou na confiança plena no Deus vivo, que ela sabia que era o único capaz de mudar a história da vida dela radicalmente. E ela viveu essa transformação radical na sua vida. Uma mulher que tinha tudo para morrer na tragédia que vivia há anos na sua vida. Ela recebeu vida e vida próspera, bem sucedida em todas as áreas da sua vida. Raabe, que antes era uma prostituta, se casou com um homem próspero, riquíssimo, chamado Salmão. Teve filhos, um deles chamado Boaz, que se casou com Ruth e que fez parte da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Raabe está em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé. Ela é uma das poucas mulheres escolhidas por Deus para estar ali na Galeria dos Heróis da Fé. Também uma das cinco, apenas cinco, mulheres escolhidas por Deus para estarem registradas na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso importa para nós hoje? Importa que o testemunho de Raabe, que era uma prostituta e se tornou uma mulher, tão transformada por Deus que recebeu honra, dignidade, poder e foi exaltada por Deus. Esse testemunho, esse poder de Deus na vida, essa mulher está disponível para a sua fé também. Para que você viva o poder de Deus, como ele fez na vida de Raabe, acontecendo, se tornando real na sua vida também. Raabe, ela amarrou o cordão vermelho na janela da sua casa. E aquele cordão dizia para os inimigos dela, inimigos de todas as espécies, que naquela casa a destruição não tinha poder algum. Tudo ao redor seria destruído como de fato foi. Mas a casa de Raabe não seria destruída por causa da fé de Raabe. A vida de Raabe não seria tocada por causa da fé e obediência de Raabe aos profetas de Deus. É muito importante você entender isso. O vizinho de Raabe não recebeu o livramento, a transformação que Raabe recebeu. Quem sabe até ele tinha fé, mas ele não manifestou a fé dele. Ele não obedeceu aos profetas, ele não sacrificou. E eu quero que você pense nisso. Talvez você está aí há anos vivendo um sofrimento tendo fé. Raabe, antes de crer no Deus vivo, ela tinha fé em outros deuses que não fizeram nada por ela. Na verdade, fizeram sim. Atraíram para ela vários tipos de maldição e sofrimento. Talvez você está aí, achando que fé é um sentimento, é uma boa intenção. Esperando que algo aconteça mediante o seu sentimento, mediante a sua boa intenção. Mas sem ação, a direção certa. Não espere um resultado de uma fé atuante, de uma fé poderosa. Você precisa agir em direção a Deus. Você precisa manifestar a sua fé, como Raabe manifestou amarrando aquele cordão vermelho na janela da sua casa. Seguindo a orientação do profeta de Deus. E a obediência dela a Deus fez com que ela vivesse a virada extraordinária que ela viveu. E hoje, para nós, é esse grande exemplo de fé violenta. Pensem nisso. Deus tem uma transformação radical para fazer na sua vida também. E isso só depende de você. É madrugada e eu quero agora orar em seu favor. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. É madrugada e eu te agradeço por essa revelação tão maravilhosa sobre Raabe. Essa mulher que viveu o extraordinário. Uma vida que foi radicalmente transformada pelo teu poder. Eu oro por essa pessoa que ora comigo agora e peço que assim seja na vida dela também, Pai. Que ela viva o extraordinário. Essa mudança radical do Senhor na vida dela. E que cada pessoa, Pai, receba essa força e se prepara para quando amarrar esse cordão vermelho na janela de sua casa. Todo mal bate em retirada. E também, meu Deus, que nenhuma destruição consiga adentrar por essa casa. Que nenhum mal, nenhuma morte, nenhum espírito de morte possa entrar dentro dessa casa. Mas ser expulso dessa casa, bater em retirada. Tudo que não presta e não provém de ti. O mal não vai entrar mais. Em nome de Jesus. Assim como aconteceu com Raabe. Que assim seja na vida dessa minha irmã. Na vida desse meu irmão. Que testemunha, Pai. O teu poder. A manifestação da tua força de vitória sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Eu abençoo agora todos os nossos companheiros que oram comigo na oração da madrugada de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Um forte abraço para você. Paz e luz para você. Minha família no altar de Deus está. Minha família alegria do meu lar. Minha família. Por ela eu sempre vou morar. Deus abençoe a minha casa. Minha família pertence a ti. Deus abençoe a minha herança. Sei que sou o esteio do meu lar. Muda a vida a minha casa. E por Deus eu tenho que clamar. Abençoe o meu lar. Abençoe o meu lar. Todos esperam de mim. E aqui estou, Senhor. Clamando a ti pela minha família. Abençoe o meu lar, Jesus. Sei que sou o esteio do meu lar. Sei que sou o esteio do meu lar. O da vida a minha casa. E por Deus eu tenho que clamar. Abençoe o meu lar, Deus abençoe o meu lar. Abençoe o meu lar, todos esperam de mim. E aqui estou, Senhor. Clamando a ti pela minha família. Abençoe o meu lar, Deus abençoe o meu lar, Deus abençoe o meu lar, Jesus. Abençoe o meu lar, Deus abençoe o meu lar, Deus abençoe o meu lar. Sei que sou o esteio do meu lar. O da vida a minha casa. Abençoe o meu lar, Deus abençoe o meu lar, Deus abençoe o meu lar. Jesus.